Oi galera, aqui é a Magic Rainbow e hoje vou falar sobre o que os samus eles podem e não podem comer. É muito importante que você saiba o que você está oferecendo para o seu hamster, pois alguns alimentos podem causar doenças até levar seu hamster a óbito. Eu vou começar falando sobre os alimentos que o seu hamster não pode comer. Basicamente, um hamster não deve ingerir alimentos muito líquidos, pois podem causar diarreia, e nem alimentos muito gordurosos, pois podem engordá-lo e o que não é nada bom para a saúde de um hamster. Dentre esses alimentos estão melancia, abacate, cereja, pêssego, figo, tomate e acerola. Outros alimentos que são muito prejudiciais à saúde do nosso pet são as frutas cítricas. Elas são ácidas demais para o organismo de um hamster. Dentre elas estão laranja, limão, abacaxi, kiwi e outras frutas cítricas. Salgadinhas e frituras em geral são terríveis para a saúde do nosso hamster, assim como bolachas ou muito salgadas ou muito doces. Alimentos como cebola, alho e cebolinha também devem ser evitados. Agora eu vou falar sobre os alimentos que o seu hamster pode comer. Como eu disse em outro vídeo, um hamster come basicamente frutas, legumes, vegetais, carboidrato e proteína. Dentre as frutas estão maçã e banana. Melão, mamão e morango devem ser dados regradamente no máximo uma vez por mês, por serem muito doces e por conterem um nível mais alto de água do que o recomendado. Dentre os legumes e os vegetais estão brócolis, pepino, cenoura e nabo. A lista completa está na descrição. De carboidrato podem ser oferecidos pães, macarrão cru ou cozido, arroz cru ou cozido, lentilha cru ou cozida e, enfim, a batata que deve ser oferecida cozida. Como proteína, você pode oferecer carne vermelha cozida, frango cozido e ovo cozido também. E, enfim, o queijo que deve ser dado no máximo uma vez por mês. Mas, atenção, nenhum dos alimentos podem ser temperados. Além da proteína ser oferecida uma vez por mês, dê apenas um pequeno pedaço de meio centímetro. Quando seu hamster terminar de comer, certifique-se de que não há nenhum resto na gaiola para não causar mau cheiro. Lembre que um hamster deve ingerir 12 gramas de alimento por dia. Combine, então, as quantidades certas de alimentos que você pode dar para o seu hamster junto com a mistura de semente e o alimento estrusado. Para você ficar mais antenado sobre isso, eu falei sobre esse assunto no vídeo da dieta do hamster sírio. Confira! Os hamsters também comem sementes e grãos. E dentre as que eles podem ingerir estão Aveia, Alpiste, Painso, Semente de girassol, que deve ser oferecida regradamente por ser muito gordurosa, Linhaça, e entre outras. O segredo da dieta de um hamster é você equilibrá-la, evitando repetir o mesmo alimento muitas vezes por semana. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri